A estudante de medicina veterinária Yasmin Cavaleiro de Macedo, de 21 anos, morreu afogada durante um passeio de lancha em uma localidade conhecida como Furo do Maguari, no rio Maguari, em Belém. Ela estava desaparecida desde o último domingo, dia 12 de dezembro, e o seu corpo só foi encontrado na tarde dessa segunda-feira, dia 13, próximo ao local onde ela foi vista pela última vez a 11 metros de profundidade. Será que foi um acidente ou não? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre a repercussão desse caso. E para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades por aqui. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. De acordo com um dos mergulhadores do corpo de bombeiros que participaram das buscas, que preferiam não se identificar, a jovem desapareceu por volta das 22 horas do domingo. Ele conta que a corporação foi informada que a jovem estaria na companhia de alguns amigos e que se encontrava na polpa, parte traseira do barco. Ainda segundo o profissional, ela estaria na água ainda quando a maré estava baixa e o barco, localizado onde a água corria no sentido da maré. Apesar de a área não ser própria para banho, pois tem forte correnteza e é bastante profunda, muitos visitantes ignoram o fato e tomam banho no rio. Esta é a minha terceira ocorrência de afogamento no local, que é frequentado principalmente por lanchas e moto aquáticas nos finais de semana. Afirma o profissional reforçando que os visitantes raramente usam coletes salva-vidas. No entanto, há questionamentos sobre a lotação da embarcação, horário do passeio e demora de comunicação do incidente às autoridades, o que demanda investigação por eventuais responsabilizações. Yasmin Cavaleiro também atuava como digital influencer. Ela possuiu uma conta com mais de 23 mil seguidores no Instagram. Desde que a notícia da localização do corpo foi divulgada, muitos seguidores comentaram na sua última postagem desejando condolências aos familiares. A mãe de Yasmin relatou que elas chegaram a conversar pelo celular minutos antes de desaparecer no rio. Sua mãe veio a Belém acompanhar as buscas e está extremamente abalada emocionalmente. O delegado diretor da Delegacia Fluvial informou que postagens realizadas por meio das redes sociais serão investigadas. As postagens indicam que a morte da jovem, que morreu após cair da lancha durante um passeio com amigos, não teria sido um acidente. Durante conversa, o delegado informou que todos que estavam na lancha durante o passeio serão ouvidos para prestar esclarecimento e que caso comprovado que o caso não teria sido um acidente, as providências serão tomadas. O caso foi transferido para a Delegacia Fluvial durante a tarde e a investigação será realizada pela instituição. Na manhã desta terça-feira, dia 14 de dezembro, familiares e amigos da jovem Yasmin saíram da capela no bairro da Marambaia e seguiram em um discreto cortejo para o cemitério particular em Marituba, onde a jovem será sepultada. O advogado de acusação da família da influenciadora paraense e estudante de medicina veterinária reconheceu em entrevista que o caso ainda é cercado de mistérios, mas afirmou que está determinado a lutar para responsabilizar todos os verdadeiros culpados pela morte da jovem. Ele disse que Yasmin não sabia nadar e por isso ela nunca iria se jogar no rio. Ainda, segundo ele, a lancha em que ela estava transportava aproximadamente 15 pessoas e não tinha colete salva-vida para todo mundo. O condutor, que é filho do dono da marina em que ela estava, não tinha habilitação. O acidente aconteceu pouco mais depois das 10 horas da noite e o boletim de ocorrência só foi registrado 5 horas da manhã de segunda-feira pelo proprietário da lancha que estava acompanhado de um advogado. Disseram que só foram dar por falta dela quando já tinham ancorado e acrescentou o advogado. Ela não conhecia todos que estavam na lancha, mas tinha amigos sim dela. Ele também informou que quando o corpo foi localizado, na hora do reconhecimento, a família identificou que ela apresentava algumas escoriações na boca e também no ouvido, revelou o advogado da família. Música 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 Música